E aí pessoal, beleza? Estamos aqui na guerra, 5 e meia da tarde, olha ali pra vocês verem como tá legal, não sei se dá pra vocês verem lá de cima, a guerrinha aí, entendeu? Vou mostrar pra vocês hoje aqui o seguinte pessoal, o carro de pipeiro, como é um carro de pipeiro, beleza? Vou mostrar pra vocês o carro todo equipado, tudo que você precisar cara, pra soltar pipa, o carro tem, entendeu? Vocês vão ver, eu vou mostrar ali o carro do amigo Jeffs, deixa eu ver se ele tá no alto ali, vou lá nele, antes eu dar um panorama geral aqui de como tá a guerra aqui pra vocês, beleza? Vou mostrar aí, olha aí galera, tá vendo aquele camarada soltando lá embaixo lá pessoal, ó, é o Jeffs, eu vou mostrar o carro dele pra vocês, o carro dele tem tudo, aquele carro lá, ó, ali é carro de pipeiro, eu vou lá agorinha, beleza? Vou lá levar vocês lá pra sentir o drama, aí galera, ó, os caras tão fazendo limpa, aí ó, aqui, aqui é o camarote, da Rede Globo, entendeu? Caio Ribeiro, Galvão Bueno, ali é o Casagrande, o Casão, tá todo mundo aí galera, tá todo mundo aí, ali é só a galera que narra os rela, narrador de rela. Aqui galera, vou mostrar pra vocês o que que é um carro de pipeiro pro YouTube aqui, ó, isso aqui é carro de pipeiro, ó, ó, essa galera aqui é a galera das raia, passa raiva em Brasília toda, porque os caras aqui não dão moleza pra ninguém não, entendeu? Rubens, Cidinho, Jeffs aqui, o bonde, tá, tá faltando ainda mais uma galerinha aqui nesse bonde, hein, tá faltando. Aí galera, Formosa, Domingo, Festival. Aí eu vou, aqui, galera, esse aqui é o seguinte, aqui é do Jeffs, o carro dele aqui, ó, aí eu peguei ele aqui na hora aqui, ó, tá vendo aí como é que é isso aqui, galera? É um carro de pipeiro, ó, carro de pipeiro. Tu olha o carro assim, ó, tu olha o carro assim, é um carro normal, entendeu aí, ó. Beleza e tal, o cara vai passear, vai trabalhar. Quando tu abre, meu amigo, o carro, ó, o que que tu acha aqui dentro? E tem tudo aqui, galera, ó. Tem de tudo um pouco. Precisou de linha, aqui tem. Tem de sal e tem de doce. Aí, ó, de sal e de doce. Eu já vendia budão doce, era esse aqui mesmo, não era moleque, ó. Aí, galera, ó. Precisou de carretilha chilena, tem aqui. Linha ponto quatro, tem aqui. Linha lisa, tem aqui. É, irmão, tem tudo aqui mesmo, hein, gente. Tem porta-linha feito aqui, ó. O cara, eu vou te falar, o cara é um gênio, bicho. E o porta-linha feito na caixa, né? Ah, ele é na caixa, gente. Olha aí, galera do céu. Galera, vocês nunca viram isso aqui na vida de vocês, ó. Você passa um caninho, coloca as roquinhas. Deixa eu ver se tem um cliente ali. E aí você enrola a linha. Galera, olha aí, galera, ó. Ele fez na caixa, ó. Não tem bagunça aqui, não tem negócio de bagunça, não, ó. Aí ele botou uns prendedorzão aqui, ó. Não sei se é um sargento, sei lá o nome disso aqui, ó. Aí ele trava aqui, quando precisa, quando precisa. Aí, ó. Pra não dar aquela folga, entendeu, galera? Rapaz, o cara é um gênio, bicho. As raiazinhas estão aqui. Essas raias aqui passam muita raiva em nós. Ali tem carretilha. E tem essa caixa aqui, galera. Aqui é a caixa de primeiros socorros, ó. É a caixa do Magaive. Caixa do Magaive. Só que é o seguinte, é o primeiro socorro das pipas, entendeu? Ó, tem tesoura. Tem de tudo, hein. Tesoura, martelo. Ó, um pipeiro, um pipeiro que não tem uma lixa. Principalmente um suruzelho. Quem solta a raia? Se não tiver esse aí, né, amigo? É, se não tiver uma lixa. Exatamente. Galera, soltou raia, não tem uma lixa, não é raieiro, não. Os caras até hoje perguntam, Gerson. Pra que lixa, pra que? Não sabe, entendeu? Aí, galera, ó. Tô bagunçando a caixa, depois ele arruma. Tem estileto aqui, ó. Tá vendo aí, ó. Rapaz, tem martelo em cirúrgico aqui. O cara tem, bicho. Tá doido, bicho. Deixei bagunçado aí. Tem linha, tem tudo. Galera, olha aí pra você ver, ó. Vou dar um panorama de longe agora pra você ver. Gostar da arte, né? Tem que gostar. É uma arte, né, não, Gerson? Tem que gostar da arte, né? E tu que faz, né, Gerson? Tudo. Todas as raias, sei o que faço. Tu que faz as criancinhas, né? Não tem nenhuma comprada. Essa aqui rasgou, a gente resgatou. E agora vai pro alto. Claro. Essa é a que é a boa, Gerson. Essa aí é a que... A gente não tem dó, meu irmão. Bota pra cima e... Já tá indo pro alto. Valeu, Gerson. Isso aí. Aí, galera, tá aí, ó. Galera, tá aí. Vamos valorizar, galera. Valorizar a arte. A arte da pipa. E aí ele vai pra cima, galera. Tá vendo aí, ó. Aí, ó. Como é que é. Como é que funciona aí, ó. Essa não, galera. Aqui é... E o ventão agora... Olha que raia. Olha que raia top aí, galera. Você é louco, meu irmão. Conta nisso, galera. Vou filmar uns relais pra vocês aqui, beleza? Essa é a rasgadinha, hein, Gerson? Nem dando de lado ela tá mais. Arrumou, arrumou. Valeu. Aí, galera, tá vendo aí? Vamos pra guerra aí, pessoal. E aí, pessoal. Tem aqui o pessoal aqui. Entendeu? Tem aquela galera ali, ó. Vou dar um zoom aqui pra vocês sentirem o drama. Tá ali, tá ali, ó. Todo mundo ali, ó. Ó o Paulista tá ali. Ó o meu carro tá ali. Todo mundo ali. E aí, ó. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL